Ó, agora sem desculpa, hora de você renovar tudo na sua casa e pra você que construiu, reformou, vai começar do zero a mobiliar, é a hora de você comprar aqui na Móveis MM. Porque se em dezembro já estava bom, olha, tudo com até 50% pra você pagar à vista, vem cá, vem cá, agora em janeiro tá muito melhor. Continua tudo com até 50%, mas tem um detalhe especial, dividem ainda em 12 vezes pra você, é isso mesmo. Além de descontos que chegam até 50%, eles ainda dividem tudo em até 12 vezes pra você. Tá fácil pra você renovar a sua casa, olha, investir aí numa sala de TV, no home theater, também numa cama, num conjunto. Então aproveita e vem pra cá conhecer tudo, é muita qualidade, beleza, design diferenciado. A loja aqui sempre renovada, na verdade, a loja não, né, duas lojas, porque são dois endereços e eu passo já pra você. Eu tô aqui no centro, tá, 1327 da Boa Morte e tem também no número 163 da Avenida dos Operários. Então aproveita e vem pra cá conferir tudo isso de pertinho. Olha, e o melhor de tudo, hein, eu ainda não disse e digo agora pra você, tudo à pronta entrega. Então é pra você correr, aproveitar e renovar, começar realmente 2015 com a casa maravilhosa. Tudo renovado, tudo muito bonito, com muita qualidade e ó, com descontos de até 50%, já é ótimo, pagando em até 12 vezes. E o melhor de tudo, tudo à pronta entrega. Então corre pra cá, já passei os dois endereços, é só você aproveitar e ter aquele atendimento personalizado e a sua casa maravilhosa sempre. Móveis MM é pra você, é claro.